Volta a nós! O que é o Altarão?! Sabe mano que você falou Que vai até jorra sangue mano Ou de sol jorra tristeza Porque cê se fudeu Tá com a dupla, do Thanos tá ligado meu mano É o Thor hoje esmolta sua cabeça Cê tá ligado eu te mato Porque eu te falo meu mano Na batalha você é só gíri Você se fudeu meu mano Na minha dupla tá um Pantera Negra Eu tenho a Joia do Infinito Cê é joia do infinito, mas eu te mastigo Mas tá suave, parceirinho Cê arrumou treta comigo Falou que era o Thor Cê tá no B.O. porque eu te explico Esse matelo você não é digno, entende? Por isso eu vou bater na sua lata Pode vir meu parceiro Mas chega e te descarta Ele é o Thor, mas beleza Cê tá na vista, mentira, cê não é o Thor Cê é a mínima faísca Eu sou uma faísca, pode falar Só que você não entendeu isso daqui Tão arma, sua teta Você se fudeu, eu sou digno Por isso eu peguei Roquei o rompo e dormi Eu dormi, mas eu gosto que te adormenta Por isso que na base Mas chega e te aposenta Beleza, parceiro, agora eu sou cruel Daqui a pouco cê vai conhecer Ai, réu Quase o réu, tá ligado, mas não é o fim Porque você perdeu E hoje perde pra mim Eu sou o dono do réu, hoje é seu fim Olha o meu corpo, eu sou os corpos de hoje Ah, eu entendi Beleza, meu parceiro Bagulho é muito louco Essa é a realidade Ele é o Thor, ele é o bago de Odin Mentira, cê é ninguém Cê é no mínimo, tem complexo de personalidade Tem complexo de personalidade Tá ligado, maluquinho Ragnarok, porque tá ligado, maluco E eu tô aqui, eu já faço hip hop Esse cara aqui não representa o hip hop Na mata ele, ele mente Tá ligado, cê é o rock Não, sou rock sim Essa é a parada Por isso, na base Agora deu uma gada Vou te fringar Porque eu sou rock aqui na função É que a minha, tô destino Tá na palma da minha mão Por hora de rima, votação Quem gostou das rimas do Corpos, barulho? Quem gostou das rimas do Coacha, barulho? Por vocês Um a zero o Coacha, certo? É isso mesmo? Então velha Aproximador Ah, parou Ah não, parou e parou, né? Tudo que vai e volta Que ele não começa É isso mesmo? Certo Né, DJ? Tá preparado? Aí, família Tirar com a mão pra cima Solta a noite Aquele noite Aí, batalha da central Boa noite, certo? Tamo junto Manda uma vibe pra nós aí Que ela vai fazer espetáculo pra vocês Ó, puxa a mão O manvimento cultural Onde enxergar incomoda O hip-hop é foda O hip-hop é foda Fazer de frente com o trem É igual o tromba Guacha e o Jota Idiota Vizinha viver o outro Pô 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 Já começo Mano, eu vou ter que mostrar pra você Pra fazer meu ingresso Mas Sabe que quando eu tô rimando infelizmente Eles querem rimar Eu tô no congresso Tô botando a paz e meio a guerra Será que você tá me entendendo Enquanto você tá Querendo forjar umas rimas O Jota chega e tá vivendo Amassando em qualquer pato Falco Mano, pra mim cê é fato Cê tentou em uma cama Fui ler sua nota Faco Mas é culpa Sabe do ano de macro Infelizmente agora você é sal Pra esses caras que vai rimar com o Jota Ficou de castigo no saco Fala sua boca frustrada Pra mim você é um capaço Não faz nada do que eu faço Ai meu parceiro Você acha que é ligeiro Já vai notando uns passos Bate de frente com o Jota e o Baixa É, igualzinho mano no trem É, tá ali tal mano Que eu já macei Daquita o mano Que é freguês Qual que é essa ideia? Ele falou de congresso Meu parceiro Então pega a visão Falou congresso Meu mano Agora eu te mato Essa é uma demonstração Mas Você Toma um pau Na verdade o freestyle é real Ele falou de congresso Responde Você me ensinou Bastão da universidade Esse é o bigote Escalante Ele se transformou E virou uma pedra Ele tá rimando comigo Só que infelizmente se detesta Ele virou uma pedra Uma joia rara Só que o Jota te ganhou Cortou o pescoço Ele virou uma joia rara De mais encosto Na quebrada Contem no bolso Fala Se não Ele não tem Rima não Fala de joia Fazer um gol sem escória Se fosse joia Cheiria o visão Essas ideias Então pega a visão Meu parceiro Faço rap frequente Na verdade Mano é rei Não é visão Um bigote Só porta joia Se o assunto é visão Eu tô passando a visão Com minha voz Mano mantenho a calma Acredito que quando eu tô rimando Minha voz vira extensão da alma Você não entende como eu faço Infelizmente é prato Eu vou ter que dizer Se a minha voz É extensão da alma No fim da virtude Eu me conectei Você faz frito esforço Na verdade isso é horroroso Mano Esse que é o bônus Ele falou de estender a alma Se estendeu a alma Pra dentro do bolso Essas ideias Dentro do meu Na verdade Mano não sei se fudeu Você disse que faz tudo de freestyle Mas o freestyle real Você aprende Esse cara que é um fantasma Só que infelizmente Ele vai ter tomou pancada Para o meu bolso Virei um aspirador Esse é o fantasma Minha o camarada Mas só quis ser fraco Infelizmente você não me viu Foi fazer uma anima comigo Venham cá decorado Esperar meu poder a puxar Quando eu tô de fantasma Meu parceiro Você não anda bem Não é fantasma Como é cereja Meu parceiro Eu sou backman Essas ideias Então o fantasma é você Meu parceiro Se prepara pra correr Mami Não deu pro jota Atrás do caixa E incendeu o que é real Terceiro 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 Aí o galete já tira para o pala rima Para aquele Ai que é seu nevo filho É seu nevo Aí ó Já segura aqui Quem começa Guaxa começa Aí vocês pediram terceiro E vocês terão o certo Mas quem não manda energia Tá roubando energia Certo Então geral com a mão pra cima E aí DJ Dress Cara é o bigode Pediu a morte Então ela chegou Se prepara parceiro Terreiro Aqui mortou Entende Que agora aqui não é cheio em bala Seu corpo porta a mala Se você numa bala Não te descarta Pra mim isso é carta A mais do agrado é esse baralho Por isso importa E agora parceiro Pra mim isso é maníaco É como se eu fosse elétrico Você morreu A mais do agrado é esse baralho Você tá entendendo o que eu vou te falar É que na vida foi tudo tão difícil Deus me deu o barco Não me ensinou a remar Por isso eu sou isso A minha perna Você tá entendendo Mas de cerda Pateta Te amassou novamente Entende Meu mano Você acha que é pouco só Eu faço essa porra de viver Ele não me deu o barco Eu boto você entender Ele me deu o trabalho Para me poder fazer Mas tá só de parceiro Aqui no discernir Tem que nenhum trabalho E sim Você morreu aqui E eu também Mano Você é o assinão Entende Nada que eu fale É ironia Meu mano É que Deus voltou o pão Pra mim Não corre já Me voltar da padaria Não, você vai na padaria Volta, 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 volta Me dá em 3, 2, 1 Por isso que na base você tá fudido Te comprou pro Azigo Que agora aqui você tá perdido Vou no corre do pão Pra ir na padaria Antes de ir na padaria Ele me diz que não aguenta o trigo E eu botei o tributo também Meu parceiro sabe Eu quem é disciplina É que pão Eu sou tipo água Eu não sou luxuoso Mas eu sou necessário para a vida Quer água? Beleza Parceiro Eu vou ter que falar Porque eu sou cabuloso Você falou que é água Mas eu já sou o sol Agora que você engasotou Volta pra terra de novo Eu tô na terra já faz tempo Meu mano Entende Aqui eu tenho a vida É que A ponte de De vida, mano Na minha cara foram Só lágrimas escorridas Você falou de terra Pisei firme na terra Certo família? Aí Votação, certo? Aquele papinho que eu dei da eleição Pra continuar até o fim Fechou? Votou pra um, não vota pro outro Por ordem de rima Quem gostou das rimas do coxa barulho? Quem gostou das rimas do bigode e barulho? Por vocês Dois a um Bigode e covos Barulho pros MCs